Foram abertas hoje as inscrições para o SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. O programa oferece vagas gratuitas em cursos técnicos para jovens que já terminaram o ensino médio. A Poliana está na reta final do curso de técnico de segurança do trabalho. Antes, ela era cabeleireira, mas decidiu mudar de profissão. Eu queria uma coisa mais sólida, né? Aí achei o curso técnico que está crescendo no momento de segurança do trabalho. E entre aí. Ela, que sempre estudou em colégio público, recorreu ao SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. Nessa segunda-feira, o sistema abriu inscrições para novas vagas até o dia 3 de julho. São mais de 83 mil oportunidades para cursos técnicos em todo o país. Os estudantes que, assim como a Poliana, fizeram o ensino médio na rede pública ou quem recebeu bolsa para estudar na rede particular, têm preferência no preenchimento dessas vagas. O secretário de Educação Profissional e Tecnologia, Marcelo Férez, explica que um dos objetivos do programa é incluir os beneficiários no mercado de trabalho. Nós estamos num processo de crescimento da educação profissional e os cursos técnicos têm oferecido muitas oportunidades, inclusive bons salários aos jovens que concluem o seu ensino médio. Portanto, o grande benefício do SISUTEC é apresentar à população e, sobretudo, aos nossos jovens, oportunidade de formação profissional para que consigam ingressar no mercado de trabalho. Para o João, colega de sala da Poliana, mais do que simplesmente conseguir um espaço no mercado de trabalho, o curso é uma oportunidade de crescer profissionalmente. Aumentar meu conhecimento também na área de trabalho, crescer sim, melhorar de vida, né? Tanto na área profissional quanto na área pessoal. Pode se inscrever no SISUTEC quem participou da edição do Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado e não zerou a redação. As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 3 de julho. O endereço é o sisutec.mec.gov.br O endereço é o fim do ano passado e não zerou o fim do ano passado e não zerou o fim do ano passado.